Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Alvo de piada racista, filho de Will Smith a resposta em português. O filho do astro Will Smith, Jaden Smith surpreendeu a todos após fazer postagens em português na quinta, 19, e na sexta-feira, 20. As postagens direcionadas ao Brasil soaram como respostas enigmáticas ao comentário considerado racista do qual Jaden foi alvo dias atrás. Na última terça-feira, 17, o humorista Rodrigo Fernandes, do Jacaré Banguela, comentou uma foto de Will Smith com o filho na final da Copa do Mundo, o comparando a um flanelinha. Tenho quase certeza que o filho do Will Smith me pediu dinheiro ontem na esquina da rua do Oclobo dizendo que estava olhando meu carro, escreveu ele. As redes sociais não perdoaram, o acusaram de racismo e preconceito. Fernandes foi muito criticado, apagou o post, mas não pediu desculpas. Bem, o que eu fiz está feito e apagado. Agora o julgamento é com vocês. Discordo de algumas opiniões, mas o espaço está aberto e o debate sempre será livre, explicou ele. Na quinta-feira, 19, Jaden surpreendeu com a postagem, e louviou, Brasil eu te amo, Brasil. Já nesta sexta, 20, o filho do astro do cinema escreveu uma reflexão em português, como os espelhos podem ser reais se nossos olhos não são reais. Trata-se de uma tradução em português de um pensamento postado por Jaden em 2013. A mensagem poética em português, língua em que Jaden não posta nada, sou para muitos como uma resposta humorista brasileiro. Mesmo que quase ninguém tenha conseguido entender que raios ele quis dizer com isso. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.